O site Pleno News destaca Bolsonaro é o presidente com mais vetos derrubados no Congresso Confira essa história O presidente Jair Bolsonaro é o presidente que mais teve decisões derrubadas pelo Congresso Nacional desde o ano 2000 Em dois anos e onze meses, o chefe do Executivo já teve 64 decisões revertidas, total ou parcialmente, por parlamentares O número é superior à soma dos embargos sofridos pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer Que juntos somam 32 em 16 anos De acordo com o levantamento do Senado Federal Apurado pelo portal Metrópolis em três anos Bolsonaro vetou 185 projetos, total ou parcialmente E 64 dessas decisões foram revertidas pelo Congresso Nacional O que corresponde a 34,5% O que mostra que Bolsonaro não está conseguindo governar Tudo o que ele veta, o Congresso derruba Tudo o que ele aprova, o Congresso derruba É uma verdadeira desgraça E sabe qual é a culpa disso? A Constituição Federal E o Estado Corrupto Que cresce cada vez mais E fica mais corrupto a cada dia E você, o que pensa sobre isso? Ninguém pode culpar Bolsonaro Pelos erros que andam acontecendo Porque mostra nesse vídeo Que ele pouco governa Por força de lei Por força maior Por força maior